Música Relator no Superior Tribunal de Justiça mantém prisão federal de acusados pela morte de Dom Philips e Bruno Pereira. O ministro do STJ, Ribeiro Dantas, negou o pedido de eliminar em que a defesa pretendia reverter a transferência para penitenciárias federais de Amarildo da Costa Oliveira, Ozenay Costa de Oliveira e Jefferson da Silva Lima, acusados pelo assassinato e ocultação dos corpos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Philips. Os crimes aconteceram ano passado, nas proximidades da terra indígena Vale do Javari, no Amazonas. Para o Ministério Público Federal e para a Polícia Federal, a colocação dos acusados em presídio de segurança máxima era necessária em razão do risco de fuga dos presos provisórios, além do perigo de morte por ordem dos supostos mandantes do crime, fato que ainda está sendo apurado pela polícia. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve a decisão da transferência por entender que a medida foi devidamente justificada e que se enquadra nas hipóteses previstas em lei. Por meio de recurso em habeas corpus dirigido ao STJ, a defesa dos acusados alega que a transferência foi baseada em meras conjecturas, já que não haveria evidências de que existem mandantes do crime e também aponta que a transferência pode prejudicar a prática de alguns atos processuais. Mas em análise preliminar, o ministro Ribeiro Dantas lembrou que a concessão de liminar em habeas corpus só pode ser acolhida quando for demonstrada a ilegalidade do ato judicial praticado, o que não ocorreu no caso. O mérito do recurso em habeas corpus ainda será analisado pela quinta turma.